Queridos, eu tô aqui antes de começar o vídeo pra chamar a atenção de vocês para o seguinte. Esta partida é a partida mais sensacional que eu já disputei na minha vida gamer. Sério, nunca houve uma reviravolta tão grande em questão de mecânica de jogo. Cara, isso aqui é sensacional. É improvável que vocês vejam algo do tipo neste jogo ou em qualquer outro jogo. Então acompanha até o final, velho, e deixe nos comentários a reação de vocês. Porque eu quero ver isso. E eu posso me auto-reanimar? Pode, pô. Tu tava com alguma coisa dourada, é. Os caras nem sabem. Tem que pegar o banheiro do Ogro. Aqui, o Ogro Nightjater. Duke, 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 ajuda, ajuda, ajuda. Eu tô muito meado, muito meado. Meu Deus do céu. Tá do seu lado, do seu lado. Ai, caralho, Izzy, eu sabia, eu confio nessa porra, Izzy, mereça nada, meu garço. Porra, duque. Vé, areia. Um, dois, três, salve todos, a vitória royale, moleque. Ah, eu vou te falar, velho. Esses escudinhos que a gente cai no chão e fica segurando, é... Ah, é o Duke, realmente. Duke é o líder. Ali errado. E os caras já caem lá de onde eu caí. Ali na na nave né? É. É que eu acho que é a fase do jogo. Fudeu neguinho. Fudeu nada. Opa. Caiu alguém junto? Cês tiverem ideia? Não. Não. Tô com o Moçambique. Tô com o Moçambique. Ai ai ai. Tô morrendo. Caiu gente sim. Como assim? Deixa eu te ajudar ai. Tô entrando. Tô entrando. Tô entrando na dúvida. Matei. Como assim? Tô morrendo. Boom matei. Ai eu vou morrer. Ai caralho. Se decide porra. Morreu um. Tem um amigo dele aqui. Tem um amigo dele aqui. Caralho travei. Sai gato. Ai caralho. Batei Ogro. Batei viado. Um trono de cura aqui. Caralho. Respeita a minha história Ogro também. O gato puxou. O gato puxou meu filho do meu mouse. Eu tô de boa tocando tiro aqui. Do nada eu recebo um soco meio da minha boca. Eu falei ué? Que porra é essa viado? Eu gosto quando eu pulo e aperto o milique ele dá uma bica. É. O gato puxou meu mouse véi. Cê acredita? Tava balançando aqui o filho do mouse e ele... Ô véi. É... O gato puxou meu mouse véi. Não sou muito fã de Battle Royale. Meito enjoado. Mas tá gostou de assistir? Tá maravilhoso? E a transmissão? Está a transmissão de cinema? Duke, eu vendi meu rim no final do ano passado. Pra... Pra comprar uma... Um computador pra fazer uma transmissão elite. Pra galera. Caralho esse wingman parece sinistro. Eu vendi. Eu gosto da wingman. Eu sou... Eu sou a transmissão... É uma qualidade muito boa mesmo. Eu dei meu cu. Eu admito. Eu dei meu cu. Nu eu não posso falar isso não que a... Eu tô com a... É o gato né? HD60S. Eu não posso falar isso não porque a... A mãe da Camila Melga tá assistindo. A dona... A dona Judite. É... É... Não pode falar que deu o cu? Ah, mas eu dei. Foda-se. Fala pra eu. Eu precisava de dinheiro. Eu precisava de dinheiro. O streamer não tem dinheiro. E aí eu precisava. Não tem. Né? Leiloei minha virgindade na internet. Acabei me vendendo. É um trabalho honesto. É o trabalho. Dizem é. É honesto. Quem nunca fez isso? Dizem que é a profissão mais antiga do mundo. E aí eu investi todo o dinheiro em comprar um computador top. Porque eu falei assim, não. Bom, a galera que acompanha precisa do melhor. Ela merece. Foi só isso. Ela merece. E aí eu procurei essa moralzinha aí. Eu queria a qualidade de cinema, né? Porque se eu for mostrar as minhas tetas em baixa qualidade, já não rola. Entendeu? Não rola. Ó, ó, ó. Olha aqui, ó. Duquinho aqui, ó. Vou tirar foto aqui do esquadrão. Melhor esquadrão aqui, ó. Ó, ali ó. Tá escrito ali, ó. Tá escrito ali, ó. Joga como Ogro, olha lá, ó. Joga como Ogro, Duquinho, Tweet Ogro e Spell. Tirei outra screenshot. É mesmo? Vou trocar esse meu nick aí. Vou botar Tweet Ogreise. É lógico. Aí você já faz propaganda. Puta, só que eu não tinha... Será que o screenshot... Será que... Só dá ideia. Será que o screenshot no... Será que o screenshot salva automático ou eu tinha que salvar no Paint? Eu acho que não. Nossa, então eu perdi o screenshot anterior. Que era da... Eu acho, porque eu uso o Light Shot. Light Shot não tá funcionando direito. Fudeu, fudeu. Fudeu. Nem sei qual é o botão aqui, se é F12. Queridos, vamo lá. Vamo pra safe. Vamo embora. Vem cá, vem cá. Vamo pegar o balão. Balão. Que balão? Balão aqui, ó. Tangle spotted. Aqui onde eu tô. Balão. Balão longe pra cá. Super fantástico amigo. Que bom estar contigo no nosso balão. Alguém vai completar? Do caralho. Eu quero completar o esquadrão aqui, mano. Da live. Ah, balão. Ah, mas esse balão aqui não vai dar muito balão. Quanto amor pra gente. Tá lindo o problema é que minha net é uma porcaria. Mas tá lindo mesmo. Esse balão é meio feio. Porque só dá pra... Então, balão foi meio... Balão foi meio merda. Mas tudo bem. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Vem por aqui. Vem por aqui. Ó, o caminhão tá aí. A gente sobe ali. A gente sobe ali. Carinha. Olha a vizinha. Que os caras caíram em cima dela. Problema não. Vamo lá. Almost there. Feel close to. Almost there. Feel close to. Sobe aqui. Might be something good this way. O anel tá perto. Might be something good this way. Quem tá perto? O anel. Tô sem cura, mano. Não achei cura. Tem uns simbolizinhos que eu vejo em umas caixas. Tem um cura aqui, velho. Tem um cura aqui, velho. Não, não tem cura não. Mentir. Tô acostumado. Tá. Vamo por ali, ó. Olha ali. Olha ali. Olha ali. A gente... Nossa squad trocou. Superaram o nosso squad. Tão de sacanagenzinha. Tão de brincadeirinha. Perdemos nossa... Nossa hegemonia. Ouviu barulho. Tem que recuperar essa porra. Let's go this way. Ouviu barulho quer dizer o que? Não, ouvi não. Nego? Ouvi não. Não? Me enganei. Tanto barulho na porra. Parece que tivesse ouvido barulho. Vamo time. Ó, o pessoal clipou bonito ali, ó. Lembrando que quem fizer os melhores clips da live vão ganhar urros extras, hein? Porque eu to cansado de fazer... A gente tem momentos... Ali, gente. Oh, oh, oh. Na direita. A gente tem momentos incríveis. E o pessoal não... Ah, não de pra caralho. Não tenho mira pra isso. Ah, só mirei pra um deles. Não tenho isso, é. Cara, eu tenho uma sub-treinador. Se vocês quiserem dar engage, beleza. Mas eu vou ter que chegar pertinho. Eu também tenho essa MG. Nem... Nem... Tem cano de escopeta aqui de shotgun, ó. Se quiser. Eu não tenho outra arma, cara. Tá, vamo lá. Old Father, give me sight. Old Father, give me sight. Shotgun foda-se. Munição de energia eu até quero, porque eu quero um sniper rifle. Quando você pega a munição, você meio que tá chamando a arma. Tá ligado? Opa! Chamei um drop. Chamei um drop aqui. Opa! Os caras chamaram drop eles também, ó. Chamaram drop lá. Bem ali onde eu marquei. Tô vendo um ali correndo. Dropzinho guard aqui. Peguei um monte de coisa. A gente pode pegar esse balão e ruxar em cima deles igual um imbecil. Eu quero ruxar em... Vamo imbecil? Vamo imbecil? Vamo imbecil. 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 Tá ali ó. Hostile over there. Jato caindo já. Na casa da direita também tem. Já caí aqui, já, ó. Ó, na casa... Ó, ali, ó. Tá vendo eles? Dois. Verdum! Pum, granadinha! Pum, granadinha! Ah, correu, né, neném? Tomou um milizão! Falou! Batei! Caralho! Caralho! Eu falei que eu tava chamando a arma? Eu não falei que eu tava chamando a arma? Entenderam nada, meu parceiro! Eu não falei que eu tava chamando a arma? Peguei um... Um sniper aqui. Melhor sniper do mundo, do universo. No Brasil. Opa, opa, opa! Tem aqui em mim, tem aqui em mim. Tem aqui em mim, tem aqui em mim. Tem a flatline. Caralho, tem shotgun, cuidado! Ah, eu tô na H&M! É o Rufus, viado! O Rufus? É, é o Rufus, viado! Coloquei healing aqui. Aqui atrás tem healing. Enhealing atrás. Enhealing atrás. Enhealing atrás, boa. Atrás, atrás, atrás! Ele me matou, filha da puta. Eu sou bem tolice, velho. Filha da puta. Caralho. É mesmo isso aí. E porra! Tá lá no corpo dele, tem um no corpo e tem um do outro lado. Caceta! Matei o Dorgas! Cadê o outro? Tá no corpo, tá no corpo, tá no corpo, tá no corpo, tá no corpo. Tô resistendo meu escudo. Peraí. Tô rushando, tô rushando, tô rushando. Tô full, tô rushando. Vai, 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 vai! Nóis, porra! Boa, porra! Caralho! Boa! Apareceu a banner, é nóis. Valeu, tem ali, na direita. Vem lá no cu, caralho! Vem na minha! Mochila, cura rápido. Opa, opa, opa! Opa, tem mais gente! Tem gente. Coloquei healing pra gente. Nossa, botei... Apaguei quase o maluco, velho. Dei muito dano. Tem do ladinho aí, do Luke. Tá ficando me punkar o arrombado. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Pua! Cadê o outro? O Duke está longe de mim. Tô suave. Estou suave. Atrás de você, atrás de você! Ih, pegou o Duke. Tô suave não. Tô suave não. Tô entrando aí, Duke. Tô entrando, Duke. Porra, me derrubaram. Tomei um tiro de sniper. Ih! Cudeu. Atrás de você, atrás de você! Eu sei! Tô defendendo, tô defendendo. Dá um patate nesse doidão aqui. Tô defendendo. Tá entrando, tá entrando, Duke. Tá entrando. Tá restando amigo, tá restando amigo. Tá bom. Posso fazer muita coisa, velho. Tô fundo de live. Ah, errei. Ah, filha da puta! Puxa! Puxa! Caduquinho! Puxa! Ah não, velho! Mas eu vou. Quando você cai nesse jogo, Duke, você tem um shieldzinho. Ô, Dante. Você pode se curar não, Duke? Por que tu tava caindo ainda? Ih, eu posso me... Ih, eu posso me auto-reanimar. Pode, porra. Tu tava com alguma coisa dourada, é. Os caras nem sabem. Tem que pegar o banner do ogro. Se cura. Segura. Segura. Ah! 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 Ih, tá muito longegarido aqui. Científico! Pego. 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 Ah, parece que é 3. Caralho! E não é os cara aí na frente? É os cara aí na frente, gato. Eu sei. Meu Deus, velho. Tô fudido, sem bala, tive que transferir a mesma pra trás por causa de bala, pegar outra arma lixo. Você se considera um nerd? Eu sou o rei dos nerds. Pera, Zé, calma. Ali, ó, tem um bagulho pra renascer. O cara não é pra isso, hein? Ele tá indo pra onde eu tenho que ir. Ele deve renascer alguém lá. Acho que eles vão usar o negócio de renascer, Zé, senão não vale nem a pena. Deixa eles se matarem aí. É, amigo. Nossa, três? Calma, 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 calma. Deixa eles irem embora. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Não, não tem mentira. Então deixa eles irem embora, pô. Vamos, três juntos. Eles não vão renascer ninguém. Tá bem, tá bem, tá bem. Eu estava escapando. Eles estão ali ainda, velho. Cara, que merda. Para daqui, essas merda. Gostei muito da Bloodhound, mas o ult dela me deixa confuso no tiroteio. Qualidade tá show, gente? Gameplay do Duke tá show? Calma, Duke. Cara, o cara tá ali ainda, Spell. Ele tá indo pra direita? Calma, velho. Calma, porra. Eu tô calmo. Mas tô nervoso. Só não aparece, velho. Aí, ó. Foram pra lá, acabou. Mas sobre, sobre, do que? Onde é que é o bagulho? Tá aqui. Aí, na reta. Estou calmo, mas tô nervoso. Melhor afirmar todo mundo. Agora fodeu. Vamos ser dois sem nada. Eu não tenho nada. Cap Brasil. Obrigado pelo seu sub, Bradesinho. Tem ali. Tem uma arma ali, ó. Tem alguma coisa. Tem marca, marca, marca. Essa MG já certa. Não! Ressou os dois! Caralho! É! Ressou os dois, porra. Caralho! É igual o pega-pega. Um, dois, três. Um, dois, três. Salve todos. O Duke deu um salve todos. Caralho! O Duke salvou um, dois, três. Salve todos. Caralho, Duke. Jogou mil. Pegar arma ali? Pegar arma, mas tá ruim. Eu só tenho shotgun. Vem, 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 vem. Vem cá. O Duke bateu salve todos, bicho. Que foda! Aqui, ó. Ali não foi looteado, ó. Caralho, eu tô atirando ao invés de marcar, velho. Tô jogando bem. O Duke bateu salve todos, velho. Aqui atrás, bro. Aqui, ó. Tem um bagulho aqui. Aqui, ó. Aí, ó. Tem... Foda. É uma Moçambique, mano. Cara, não tem absolutamente nada aqui. O Duke bateu salve todos, velho. Vamos continuar daí. Lutei aqui, lutei aqui. Vem, vem, vem. Let's go this way. Let's go this way. Eu vou juntinho só pra dar cover. Ok, o escudo. Só vem, velho. Tá foda. Ai, tem mais um escudo. O Duke bateu salve todos, brother. Pega, pega, salve todos. Capacete? Aí, eu pego o capacete. Aí, munição, aí. 5 segundos pra olhar. Mochila. Mochila. Scanning the area. Scanning the area. Aqui, a... Aí, pega isso aí. Armadura God. Seletor de motherfucker. E, cara, olha aqui. O nego tá lutando ali, ó, hein. Deixa eles, deixa eles. A gente simplesmente não tem como peitar. Não. Nada aqui em cima, muniçãozinha. Opa, riflezinho God. Riflezinho Scout. Melhor coisa do universo. Riflezinho Scout. Tu gosta? Gosto. Tenho mira, não tenho mira. Caralho, a minha arma tá crua, brother. Meu Scout também me amarra no Scout. Eu tava com ela. Eu não tenho. Tem um fisquipra aqui. Ó, tem uma heavy automática aqui. Tem uma doze automática aqui. Tem uma prozer e uma wingman. Deuze não deu 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 deu. Vou jogar peixe nojento. Eu quero armadura. Tem uma armadura aqui. Tem? Não. Não, não. Então top já. Tem uma armadura aqui. Imbecil. Aaaaaah! Mata o duque, pelo amor de Deus. Caralho. Esses caras que lutaram com a gente, cês conheciam ele? Ah, ai. A gente matou sim. Entendi. Eu só preciso de uma mirinda. A gente tá na safe. Só que a safe ali na frente, né velho? Toma aqui, toma aqui. Oi, quero. Tu não é de fuzil? Tá de que? Scout, 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 scout. Scout, scout, scout. Scout, scout, scout. Aqui, aqui, aqui. Guard. Beleza. Guard. Guard. Cara, a gente vai ter que puxar essa safe aí. Eu tenho exatamente a esquerda bala, cara. Dá pra matar, né? Vamo ver ali. Vamo rushando. O duquinho pegou o negócio. O lance. Hum, tem um coisa aqui. Tem um spell. Um coisa. Um coisa. Caralho, capacete dourado. Obrigado. Deixaram pra mim. Douradaço BR. Douradaço BR. Tamo dentro da safe, vamo ficar aqui ó. Cantinho, vamo esperar um pouco. Tá dentro velho. Sim. Tem dois times. Restante. Ok. Tá luteado. Em cima do... Da base ali não tá luteado. Tô tomando um golinho de café, suave. Tá no canto. A chance de vir pelas nossas costas é baixa, porém ela existe. Porém ela existe. Porém ela existe. Porém porque eu não sei onde tá o outro time. Scanning the area. Conseguiu? Tá vazio? Nada. Nada. Aí tô escutando passos velho. Tiro na verdade né. Tiro na esquerda. Tiro longe. Na direita. Isso. Tô escutando nenhum tiro, nenhum nada. Muito longe, muito longe. Muito longe. Muito longe. Tá. É o parceiro. Tá avisando. É? Aqui em cima. Olha, olha. Tem... Esse cara aí tá sem armadura hein. Atrás da gente, atrás da gente, atrás da gente. Os caras aí... Atrás do seu grupo. Cuidado. Corre, corre. Recua, recua. Recua, recua. Tô recuando o Duke. Tô recuando o Duke. Curar uma granada, vai. Anda pra trás, anda pra trás. Caralho, eu escudiu. Cuidou essa porra. Eu não tenho granada agora. Eu não tenho granada agora. Vamos me curar. Pera aí. Vamos me curar, mas pera aí. Caralho, a gente ficou no meio dos dois times velho. Cuidado aí, Hugo. Isso. Ó, aí em cima tá. Não tem como tá. Não tem como? Não. Dá pra dar a volta? A gente só tem por aqui pra entrar velho. Sim. Vai ter que ser shotgunzinho gostoso. Pra ver não tem mais nada. Não tem nem escuta pra me levantar. Tão ali dentro, ó. Caralho, tão metendo bala pra caralho. E aí? Tá dentro da parada? Ataque soviético, cara. Ataque soviético! Ataque soviético! Obrigado pelo seu sub-brotherzinho. Tem um healing aqui. perto da porta. Caralho. Ataque soviético. Sai, 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 sai. Sai granada. Nossa, me derrubou. É, aí cê deu um olho. Cê deu um olhinho. Fica na porta aí, fica na porta aí, fica na porta aqui, Duke. Da cover. Aí, minha irmã bugou. Como assim minha irmã bugou, Duke? Não sei, ué. Ó, o cara aqui, o cara aqui, o cara aqui. Atrás, 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 atrás. Xexê, xexê. Cuidado que vai vim, vai vim mais. Cuidado, Hugo. Tá. Aqui, Hugo, na direita. Duke, 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 ajuda, 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 eu tô muito miado, muito miado. Meu Deus do céu. Tá do seu lado, do seu lado. Ai, caralho, Izzy, essa mina, eu confio com essa porra, Izzy, meleço. Porra, do seu lado, moleque. Porra, Duke. Vem a areia. Um, dois, três, salve todos, a vitória royale, moleque. Ah, eu vou te falar, velho, esses escudinhos que a gente cai no chão e fica segurando é... É, Bruno. É bom, velho, é bom. Duke, essa vitória é sua, brother, que cê salvou no salve todos. Caralho, meu Deus do céu. Duke puxou o esquadrão no salve todos e nós limpamos todo mundo. Que partida, nem botei fé, o pessoal tá falando aqui. Porra, não? Porra. Oh, galera. Oh, galera. Essa jogada aí mereceu seu follow. Se você não é follower do canal ainda, dá aquele follow maroto. Clipo aí que o ataque soviético... Porra, eu fui na mochila mesmo, hein? O que era esse ataque soviético ali? É, nerd e os tetudos, então vocês acompanharam até o final, né? Cara, que jogo, que jogo. Se você curtiu, deixe seu like, compartilhe e comente. Um, dois, três, salve todos. Valeu, grande beijo do Dash e até a próxima. Música Música Música